Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika, nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis a preços acessíveis. E hoje nós vamos ver mais uma expressão idiomática. E a expressão idiomática de hoje é caught red-handed. Caught red-handed, que na tradução literal seria pego com as mãos vermelhas, é usada quando queremos dizer que alguém foi pego fazendo alguma coisa errada. Por exemplo, colando em uma prova, roubando algo. É uma expressão que significa pego em flagrante. Então veja essa expressão nesses exemplos. Eu costumava colar nas provas até que fui pego em flagrante pelo meu professor. E eu parei de colar depois disso. Another example Como você pode dizer que não roubou o livro? Você foi pego em flagrante, saindo da loja depois que você o escondeu debaixo do seu casaco. Thanks for watching! Essa foi a nossa expressão idiomática do dia. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal. Quem quiser aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço e see you next class!